E aí seus calandos sem dente, tudo bom com vocês? Porque comigo tá ótimo! E hoje eu tô aqui trazendo um vídeo de Roblox junto com o meu primo Oi gente, existe a neória pra gravar muito! Então gente, hoje a gente vai trazer um vídeo de... Qual o nome mesmo? Qual? Sim gente, é um mapa muito legal aqui do Roblox e já vai começar a partida Nossa, esse mapa aqui é meio difícil A gente precisa guardar os padrões e encostar na parte exata Porque senão a gente vai cair pra fora Exato A gente não quer isso, né então? Sim Ai, quase que eu caio aqui, mano Cuidado, cuidado! Senão não vai acabar caindo fora É Eu não lembro que esse daqui, acho que era esse Ai! Vem! Despectar Mano Ué, essas bolas aqui Tem um mapa Tem um hobby, tem um hobby Vamos tentar passar esse hobby aqui enquanto que o mapa... Enquanto que tá passando aqui as coisas Vamos lá Gente, lembrando Olha, eu encontrei o Fall Off enquanto eu tava procurando os jogos do Fall Guys Então eu coloquei Fall Guys e eu encontrei o Fall Off É, foi assim mesmo É, esse jogo é bem legal pra falar a verdade Vamos lá, vamos voltar pra lá, pro começo Pra gente ir pra próxima partida É, vem, vem, vem É, eu A gente tem o Fall Off, Block Party e o Tiais Vamos Eu também quero ir pro Block Party, mas eu também queria ir pro Hall Off Vamos nesse daqui mesmo Esse daqui é bem caótico Verdade Vixe, mas vai... Ixi Mano Se tu não me cair, tu vai ficar um pouquinho rápido Tu vai ficar mais rápido por alguns segundos Sim, vamos lá, gente Me dei boa sorte É pra mim também Já tá dizendo que é muito pro, né Não, viu outro mapa Eu sou muito bom em desviar das coisas Eu acho bem difícil Coitado Pra lá, o lado que tem que ir Nossa A partida já terminou 8 Que doido, mano Eu morri na hora e tipo, a partida terminou e tu ganhou, mano É só pra... É só pra a partida mais curta que eu já... Pera, olha esse bug Pera Olha Você sobe aqui e dá um pulo e vai... Aí você vai pra fora do mapa, mais ou menos É Mas agora vamos ver qual vai ser o mapa Vamos... Ixi Eu não sei qual foi Mas então vamos pra próxima partida Eita Veio tipo... É bem parecido com o Rony Drop lá do Stumble Guys, gente E foi inclusive o que eu falei É Cara, isso é muito parecido com o Rony Drop Ai meu Deus, caí, caí Não, é o Rony Drop Exato, é o Rony Drop, mano É muito parecido Eu acho que a única coisa que muda é o nome, véi Não é que é parecido É porque é o Rony Drop Sim, eu vou aqui e a... Mano, a única diferença é que esse daqui É... Eu tô aqui, de sair Ah não, mano Eu quero sair, eu caí Eu vou cair Não tem mais nada, me pede Não cair Não tem mais nada, me pede Eu não cair Ah não, véi Eu trouxe o negócio tudo, hein, pras pessoas Ok, ai, 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 não Agora só falta mais um Olha, se eu morrer aqui eu pago meu seguro Eu pago meu seguro pra reviver se eu morrer aqui Vamos lá, ai meu Deus Não, eu não tenho que pagar seguro Ai não, cara, quase que eu caio ali no zóide Ai, eu vou te suspectar, vai, vai, eu tô suspectando que eu morri, eu caí Não, tu vai ter que pagar seguro também Mano, eu tô muito nervoso, eu acho que eu vou ganhar, véi Mano, eu ganhei Ganhei Não, mas a gente ia pagar o nosso seguro daí, agora a gente tá vivo de novo Exato, vamos lá, vamos no... Será que a gente vai no Jantar Club? Jantar Club Ok, isso daí é muito difícil, a gente jogou ele E é um dos mapas mais difíceis aqui do jogo, gente Meu Deus do céu É não, mas eu tô mais usado do mapa final, sabe? É, cara, é... Bora ver se a gente vai conseguir Deixa aí o seu like e se inscreve no canal pra poder dar sorte aqui pra nós Comenta aí o que vocês acham que a gente vai ganhar Ai, meu Deus Não, mas o que eu acho que a gente vai ganhar? Se inscreve pra dar sorte pra gente brigar Exato Ok, vamos lá Na verdade, seria Clube do Clube Tem uns caras com isso aqui muito zoada, cara Ok, ai meu Deus Ai, meu Deus O bloco vai cair, o bloco vai cair As partes brilhantes caem, gente Sim Eu preciso de falar isso Ai, meu Deus Agora eu vou ter que ficar aqui As partes que vão brilhar E ali vão cair Ai, meu Deus Meu, mano O que é... Até desaprendi a falar aqui, mano Até desaprendi a falar aqui Ai, ai, ai Meu Deus Isso é muito tenso, velho Ai Eu vou ficar aqui mais pra frente Porque eles... Ai, meu Deus Ai, ai Cara Eu tô morrendo Eu não quero ir mais pra frente Mano Ai Não Tá cível Não Não Calma, calma Eu achei que tu tinha caído, mano Eu não caí, não Vem Ai Ai, mano Pula Será que a gente vai conseguir... Daqui a pouco o tempo vai acabar Meu Deus E agora? Vem Não Eu ganhei Vem Apareceu Apareceu Ganhei Coloca aí o replay na edição Vem Não Não Oi, oi, oi Vem Tem um cara com skin do Fall Guys Vem Sou eu, Heitor O quê? Eu sou Fall Guys Oh, meu Deus Tá acelhando o Fall Guys Ah, agora eu entendi Agora eu... What you know Cara, será que eu consigo comprar o Fall Guys? Deixa eu ver o que ele é É 40, é 40 Ah, eu só tenho 29 moedas, mano Agora eu vou pra última partida Pam, pam, pam É Vamos pra próxima partida agora Quanto há pouco tempo Gente, eu sou Fall Guys É, eu sou Fall Guys É, eu falo, sendo que as partes não são normais É Nossa Ai Fui no errado Ah não, mano, caí Ai, meu Deus Por um momento Eu não acho que eu ia voltar A ser o... Mano Não As coisas não desapareceram Não Não, só tem um lugar então Se alguém chegar perto eu ganho Que perdi, véi Não Ah, mano Não Tu ganhou? Pera Eu sei por que as pessoas Eu sei por que você não ganhou Por quê? Porque as pessoas não deram like pro vídeo ainda E também eu já sei por que o outro motivo que eu não ganho Porque tu é o Fall Guys Mas então o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Quando lançar Então um beijo Um abraço E Fall Guys E aí Eu não tenho nada Com o problema Eu corto esse final E edito, ok? Tá muito calor E aí E aí E aí E aí